Eu falo é o Detona, original Acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu Mobs eu tô como as pipa no fio Como os menor na pique explica Que o clima é quente até no frio Corre a adrenalina Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu Vários se jogou nesse rio de ilusão Deu de caraca a realidade Que o bagulho é louco e hoje no mundão Muitos tão na pilantragem Passando a mensagem em forma de canção Só pros loucos que se identifiquem Eu firmo a dica Se for fazer, faça de coração Pois o tempo vai e a saudade fica É o Fael Detona, original Mobs eu tô como as pipa no fio Como os menor na pique explica Que o clima é quente até no frio Corre a adrenalina Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu Mobs eu tô como as pipa no fio Como os menor na pique explica Que o clima é quente até no frio Corre a adrenalina Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu Mobs eu tô como as pipa no fio Como os menor na pique explica Que o clima é quente até no frio Corre a adrenalina Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu Mobs eu tô como as pipa no fio Como os menor na pique explica Que o clima é quente até no frio Corre a adrenalina Só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem resistiu O time subiu O time subiu Mas o meu time subiu E o Zé Povinho faliu O time subiu O time subiu O time subiu E o Zé Povinho faliu E aí, Rafael Detona Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo